Tutubarão Uma distribuição Viacom Seu nome é Tututututubarão Campeão do papo e da confusão Vem tranquilão? Não vem afobado não Vem tranquilão? Não vem afobado não Dessa manhã de domingo Está chovendo Está chovendo Eu estou aqui sentado Nesse banco Nesse banco De madeira Tranquilo e favorável Vem tranquilão Vem tranquilão Não vem afobado não Aqui é o canal Tubarão 2018 Aqui é o canal Tubarão 2018 E aqui é o MC Tubarão Tubarão Estou aqui sentado Nesse banco Nesse banco De madeira De madeira Deixa seu like E se inscreva Fui Tututututubarão Tim não tem mais respeito É uma